Eeeh, carai, o bicho tá vivo, mano, cê é maluco, véi! Ele anda sozinho, mano, ele tem poder paranormal, carai! Maior banquinho da Feira do Rolo, mano, e quando eu falo que é a maior, é porque ele dominou tudo o rolê aqui, ó! Cinquenta. Cinquenta conto. Mas cê desenterrou ela, foi isso? É diferenciado esse rolê aqui, mano. Cinquenta conto? É, nada, cara, e funciona tudo? Eeeh, carai, os caras tá casando ali, ó! Casou cinco reais, casou cem reais aqui no aviãozinho aqui, ó! Um real! Casou mais cinquenta! A chama aqui, a maior banquinha da Feira do Rolo, fi! Cê é maluco, tem até máquina de fliperama, ó! Deixa eu trazer aí minha máquina pra cá, né? Deixa eu trazer... Olha só, multijogos fliperama aqui na Feira do Rolo! Cê é doido, véi, tamanho da máquina! Rapaz, cê é tão vendo até fliperama na Feira do Rolo! É você que é o dono desse problema aqui? Essa funciona mesmo, hein! Tá funcionando? Quanto que sai o valor de uma oportunidade dessa aqui? Mil reais! Mil reais? Ó, gente, é porque eu tô filmando, tá esse preço aí, ó! Mas o frete é grátis, né? É grátis! É grátis! Vindo buscar seis botões... Aqui, como é que é? Tem algum sistema específico? Tem quantos jogos? Ah, isso aí tem um sistema aí, chama Mihai! Chine Mihai! Chine Mihai no like, pai! Chegou o dono, cara! Chegou o dono, cara! Gente, não se engane, gente! O golpe tá aí, ó! Ó, e tem um bagulhinho de ficha aqui, ó! Será que sai? Ah, ó, sai, ó! Tem um sisteminha dela aqui, ó! O acabamento dela é legal também, ó! É, cara, é disso que eu tô falando, ó! O acabamento da máquina ali, ó! Pega a visão! Show de bola! Ó, o sistema tudo bonitinho, madeira tudo novinha aqui! Então tá aí, ó! Mil reais aí a máquina de fliperama aqui na Feira do Rolo, ó! E tem um real aí, hein! Tem um real aqui! Tem um real aí dentro? É, cara! E tem mais um monte de coisa! Tem ferramenta, tem... Putz, os caras roubaram! Já roubaram um real, tava aí dentro? Putz, os caras roubaram um real mesmo! Olha aí, ó! É, cara, essa máquina é invocada, ó! Olha aí, canário, ó! Ferramenta tá tendo... Ferramenta... Tá tendo... Até fogão tá tendo aqui? É isso mesmo? Fogão, gibi... Fogão, gibi... Skate, bicicleta... Quanto que é uma bola dessa daí, a vermelha e azul? 15 reais! 15 reais, só de raiva! Eita peste, mano! Tem até laptop do Ben 10, é isso mesmo? Tem! Caramba, a maior banquinha da Feira do Rolo, mano! E quando eu falo que é a maior, é porque ele dominou tudo o rolê aqui, ó! Ele colocou uma lona azul gigantesca, mano! Você pega a visão das outras banquinhas, a dele é a maior do rolê, é a diferenciada! Você é doido, velho! A Feira tá estralando aqui, ó! Pega a visão! Ó, tem vaso de flor, esse aqui é diferenciado, ó! Esse aqui é bonito, hein! Bem legal! Tem roupa, ó! Tem maquiagem, tem boneca! Ó, tem uns pratos ali, antigos ali, ó! É porcelana? Porcelana! Chega! Quanto que já é uma porcelana dessa daí? Essa daí é 30! 30 contas aí, ó! Já mostra pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó aí, ó! Porcelana, 30 contas na Feira do Rolo, pai! Confia! Ali tem uns brinquedinhos também, uns outros... Ah, uns brinquedinhos ali diferenciados, ó! Pega ali, ó! Visão! Isso é diferenciado também, hein, mano! Gibi também, hein! Cadê? Vou mostrar os gibis aqui, ó! Pra vocês verem! Tem gibi na Feira do Rolo! O gibi é um real, né? Fala 50 centavos! Fala! Esse cara, ele falou 50 centavos, mano! Rapaz, o que que é isso aqui, mano? Isso aqui é um canivete? É uma arma? É um prestobarba? É um estilete? Uma faca? Um bicho que voa? É um like? Aqui, ó, os bichinhos que eu queria mostrar pra vocês, ó! Ó, legal, ó! Ó esse aqui, ó! É, caramba! Merece um like esse aqui, ó! Ó, tem um robô limpador também! Ah, esses robô aí, ó! Que tá em alta, né? Tá em alta! Deixa eu ver se ele tá ligando aí! Esse, ó, gente! Será que funciona? Aí, gente! Confia, pai! Funciona, mas tem que arrumar! Funciona mesmo, pai! Ó! Ih, cara! O bicho tá vivo, mano! Cê é maluco, velho! Ele anda sozinho, mano! Ele tem poder paranormal, cara! Olha! Ele vai embora, mano! Caramba, velho! Mas como é que faz pra matar ele? Tem que ir, tem que ir! Cê é doido, velho! Imagina cê acordar em casa esse bicho aí andando! É, cara! É disso que eu tô falando, mano! Funcionando na Feira do Óleo! Difícil ver as coisas funcionando na Feira do Óleo! Quanto que é o valor de uma oportunidade dessa daí? Trinta reais! É nada! É que é trinta contra um robô desse aí, não é nada! Pra levar agora! Pra levar agora! Tem mais o que na maior banca da Feira do Rolo aqui, mano? Tem um uísque! Ah, nada! Que cê tá vendendo uísque aí, mano! É oportunidade maluca! Xandom! Não é nada! Xandom mesmo? Esse cara é foda, né? Olha aí! Tem a... Fique aí, ó! Carpano Pante Emesse! Esse aqui é bebida mesmo, né? É bebida! Esse aqui tá bom ainda pra beber, não é? Ah! Confia, né, pai? Pode confiar! Confia! E aí, gente? Cê teria coragem... Quanto que é o valor de uma oportunidade dessa aqui? Esse aqui é vinte, vinte! Vinte conto! Olha, esse aqui os caras já bebeu aqui na Feira! Esse aqui os caras... Vira de frente aí, pra ver a marca! Ah! Se alguém conseguir ler a marca aí, ó! Põe no comentário aí! Então é trinta conto tudo, cê falou? Trinta ou vinte? Vinte! Vinte conto! Vinte reais baratinho! E aí, quem tem coragem de beber essa bomba aí, põe no comentário aí, mano! Cê é maluco! Pode guardar esse aqui! Tem mais o que que cê quer me mostrar? Tem mais... Ah! Tem mais garrafa aí, ó! Ah! Tem mais garrafa aqui, ó! É, cara! Mano, vamo dar um gole nesse aqui? Ó, esse assim... Eu só não vou dar um gole porque eu não bebo! Esse é o de cinco, esse é o sul, pô! Esse é o de cinco, mas não tem nem bateria, ó! Tem bateria! Tem bateria! Eu só não vou beber porque eu não bebo, mano! Senão, eu já tô há quase treze anos sem beber! É, caramba! Não vou perder esse Perfect, não! Deixa eu ir quieto! E a caixinha de controle tá tendo controle virado na loucura aqui, né? Controle de Play 2... Olha... Uh, rapaz! Um Samsung aqui, ó! Eita peste! Tá quebrado! Isso aqui é só pra peça! Ô, o robô tá indo embora ali, cara! Ele tá funcionando ainda, ó! O robô tá indo embora ali, mano! Olha aí, gente, ó! Ih, caralho! Vendedor vai fazer ele voar agora, hein? Vai voar! Olha! Será que vai dar X1? Ixi! Funciona, mas tem que arrumar! Ó! Eita peste, mano! Os dois vão se enfrentar, mano! Cê é maluco! Olha que bagulho louco, ó! Ó o X1, ó! Roubou o Wars na feira do rolo, ó! Cê é doido, mano! Põe pra correr os bichos! Põe pra atorar! Põe as máquinas pra atorar! Eita peste! Ixi! O avião já era! O robôzinho correu! Isso aqui é alienígena, mano! Ixi! Ixi! Já era! Já era, mano! Bateu a nave! Bateu a nave! A nave foi batida! Arruma ele aí! Olha aí, pai! A espera de um milagre aqui, ó! A cabeça do Sonic na feria! Ela é bem trabalhada, hein, mano! Ela não é qualquer coisa, não! É uma pena que tá faltando o resto do corpo, né? Temos aqui, sei lá o que temos aqui! Tem brinquedinho aqui, ó! McDonald's! Ó! Esse aqui também é legal, hein? O material dele é bem feito! Diferenciado! Olha esse aqui, mano! Olha! Olha que bagulho da hora! Se isso aqui andar igual aquele robô que a gente viu, é diferenciado esse rolê aqui, mano! É, cara! É disso que eu tô falando, ó! Aí tem aqui, tem uns brinquedinhos aqui bem simples! Tem um... 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 Um negócio de boliche aqui! Tem um estilingue pra emocionado! Eu vou mostrar um negócio aqui que eu não mostrei pra vocês aqui, ó! Se liga! Tem raquete! Isso aqui é vitrola? É isso mesmo? Tá o quê? Tá funcionando? Tá faltando tudo! Mas a base é de vitrola! Isso aqui é o quê? É um motor de máquina? Isso aqui é um motor de máquina? É uma máquina de motor! É uma máquina de motor! É, foi isso que eu disse! E uma raquete sua dessa aqui, tá saindo quanto na oportunidade? 20 contos, só de raiva! Caramba, mano! E aqui é uma máquina de escrever dessa sua? Essa daqui tá... 50 contos! Mas você desenterrou ela, foi isso? Não, não! Mas tava na onde? Tava debaixo do quintal? Tá aí, gente! A máquina aqui, ó! 50 contos também! Funcionando! Confia, pai! Essa agulha aqui é a verdadeira, ó! Essa aqui costura até concreto, filho! É, cara aí! É tudo isso que eu tô falando aqui, ó! Aqui tem um ar-condicionado, tem uns outros negocinhos, um chuveiro! Rapaz, esse chuveiro aqui o pessoal vai ficar emocionado! Quanto que é um chuveiro desse aqui? 50 conto? É, nada, cara! E funciona tudo? Funciona, mas tem que arrumar! As caras é foda! E esses buracos aqui, tá tudo... Tá furado mesmo? Tudo certinho, ó! 50 conto, Lorenzetti! Confia, pai! Um desse aqui tá 500 conto! Mas ele é o valor da oportunidade, né? Tá aí, ó! Se quiser comprar um, tomar um banho... Ó, pra criança também, tá... Rapaz, tem berço, tem fliperama, tem ar-condicionado, tem bola, tem brinquedo, tem bicicleta... Agora vai, ó! X1, Robo Wars! Virou! Estourou barrinha! Foi pra cima! Virou! Sai correndo, sai correndo! Pega ele! Virou! O avião tá manobrando! O avião tá manobrando! Tirou o X1, colidinho! Deu o primeiro impacto! Chamou! Rancou 30 na barra de sangue! Tá diminuindo a barra! Soltou a barra! Ó, Utsan! Utsan! Atacou! Ó! Vai dar uma azada nele, mano! O robô tá... Mano, o diesel... A aeronave tá encostada no canto, ela não sabe o que faz! Tá correndo! Chamou pro barro! Saiu da arena! Roscou, não valeu, não valeu! Os borracha tão emocionado! Vira ele! Será que vai? Será que vai? Agora! Ixi, o avião correu! Virou de novo! Tentou chamar no contra-ataque! Agora vai! Bateu! Deu uma primeira colisão! Obrigada! É a feira do rolo, pai! Tá estralando aqui, ó! É só emoção! Camarote tá como! Uou! Aí, ó! O mano já chegou com a aposta! Tá casando a aposta aí, ó! É, caralho! Os caras tá casando ali, ó! Casou 5 reais! Casou 100 reais aqui no aviãozinho aqui, ó! Casou mais 50! Casaram mais 1 real! Casou mais 20! Na feira do rolo, cê é maluco! Põe os dois pra colidir! Põe os dois! Casou mais 10 centavos aí, ó! Vai que vai! Vamos que vamos aí, ó! Disco voador versus avião, pai! Os borracha tão emocionado! Caramba! Os borracha tá emocionado, mano! É avião versus disco voador na feira do rolo, pai! Tem muito dinheiro, hein, velho! Tem muito dinheiro! Caramba, borracha! Cê é maluco, pai! O camarote tá só assistindo ali, ó! Vai sucar, vai sucar! Calma, que restante! A gente já deve tirar isso aí! Nossa, meu Deus! Se diz que voador vai pegar seu dinheiro, ele vai multiplicar! Eu creio, pai! Eu creio, mano! Os borracha tão ficando emocionado! Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix! Claro, é só! Se você quiser! Mas procura querer! Pois tem uma galera bonita aí, ó! Que tá fortalecendo o canal toda semana! Veja os últimos vídeos! Os cards estão na tela! Não se esqueça de se inscrever! Muito obrigado! E que Deus dê saúde a todos!